Olha meu povo, sete horas da manhã, gravado aqui, nada do sol né, dia relativamente claro e a chuva nos acompanha desde Capricorço, na verdade desde muito famosa, ontem à noite As montanhas ali ó, daí daqui pra frente é a primeira estrutura que a gente encontrou pra tomar o café, nós vamos encostar Mas até aqui a BR, BR tá boa, BR-407, muito bom pra rodar, precisa melhorar um pouco a sinalização, mas no geral tá tranquilo Vamos junto, vamos junto Olha essa pista, não é boa pessoal, a pista de rolamento larga, você roda com segurança, com tranquilidade, os acostamentos bem largos e nivelados, uma faixa de rolamento aqui Aqui tem os vídeos da gente passando por aqui em 2016 Vai ver que em vários trechos aqui tava tendo obra Justamente atualizando esses acostamentos aqui E a chuva tá acompanhando né Olha o aumento aí Tá do lado, tava do lado direito aí, viram? Pausa, volta e play de novo Tá lá Olha o cenário aí galera Mistura de seca, olha a cor da mata aí Seca, com neblina Mas aqui já tá virando A gente tá começando a sair da área churosa e entrando na área de seca mesmo do sertão Olha o tanto de montanhas aí Olha o tanto de montanhas aí Olha o dados até aqui, 1500 quilômetros Teoricamente faltaria por 600 quilômetros aí né Mas a conta que eu faço de 2,100 ela é sempre pra cima Então eu acho que não chega a 2,100 não 80 quilômetros aqui de petrolina Muitos carros, muitos mandacaros aqui Olha o cenário aí pessoal, coisa bacana Neblina dá um tchan na coisa né Ah, é depois de petrolinho Uma coisa das ruas Pode se achasse um cafezinho aqui na beira da estrada Cruzamento com a linha ferre aqui na frente Passamos pelo viaduto lá atrás A linha do trem aqui do lado direito Atenção, lombada Olha como a pista tá molhada aqui Choveu agora há pouco Esse ramal aqui é o ramal lá que chega a salgueira eu acho Lombada Jaguararia ainda? Será que é grande desse jeito? Tá tipo estação ferreira ali, tá vendo? Aqui do lado esquerdo pessoal, tipo estaçãozinha Mas o cenário aqui é muito bonito Olha as montanhas aí do lado Aqui é a Bahia, só tem Tem, tem A chuva continua pessoal Levinha mas continua Tocando o barco aí